Vamos todos agradecer a esse dia tão especial, então Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus rose, when Jesus rose, when Jesus rose, when Jesus rose, watch my sins away. Oh, happy day, 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 Quando Jesus morre Quando Jesus morre Quando Jesus morre Seguindo os meus filhos e meia Oh, happy day Oh, happy day Son Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Quando Jesus morre Quando Jesus morre Quando Jesus morre Quando Jesus morrgh O watch my sins away Oh, happy day Happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Happy day Oh, happy day Quando Jesus morrgh Quando Jesus morrgh When Jesus morrgh De forma, o que é que deve ter Nossa ajuda é o Celestial E confiar, o que é que deve ter O que é que deve ter O que é que deve ter implies Happy death Happy death Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day South the world Oh, happy day Oh, happy day Huh Vamos agora agora Ao son de essa guitarra Ele vai cobrar Ele vai cobrar Ele vai cobrar Ele vai cobrar aquindo a grande itu céu